Teve uma que morreu a família, então esse caso é rapidinho, ela encontrou um, conheceu pelo Facebook alguma coisa desse jeito iraquiano ali do curdistão mesmo, do iraquicurdo, né, Herbil, não é lá de Bagdá, que é uma coisa mais trabalhada, né, ali, o curdistão. Então, ela desceu, simplesmente foi pra Síria, né, e ficou lá com ele, e ele a matou, e esse aí é o terrorismo que eles estão falando em outra, ele a matou. A família pediu pra, bom, contratar um detetive particular pra entrar na Síria, que é dificílimo, e ela foi com o cara, mas ela era chefona, mas tem que ter um homem, você não entra na Síria sozinho ali, né. Conseguiram, acharam os restos mortais da menina, né, e falaram pra família, foi um caso muito triste. A Luciana mandou uma mensagem aqui, perguntando pra Dani o seguinte, ela fala assim, ó, Dani, tô com uma prima de 18 anos, mãe na Espanha, não criou a filha, quer a todo custo levar a menina pra lá, sem planos, sem faculdade. É, falo com os avós sobre a responsabilidade dos tutores, mas eles não entendem, e acham que a menina tem 18 anos e que manda na vida dela. Ah, ela tem uma filha? De quantos anos? É, é, ela tem uma prima, é uma prima dela, né, que tem 18 anos, é, 18 anos tá indo, e quer levar a filha junto com ela. Quer levar a filha? Isso, e aí... O pai assinou a saída da menina? É, e ela não, ela não explica, aí o que ela, o que eu entendi pela mensagem dela, porque como tá, tem a limitação de caracteres, ela mandou pausada assim, o que eu entendo é que ela tá tentando falar com os pais da menina, que é os avós da criança, mas eles tão dizendo, ó, ela tem 18 anos e ela, ela toma conta da vida dela. O que mais me incomoda nisso é a criança, é o simples, menina, fala com o seu cunhado, ele tem que assinar a saída dela, ele tem que assinar a saída dela, só não assinar a saída dela, deixa ela ir, deixa a criança pra trás, não precisa levar a criança, ela que vá, vá fazer o que ela quer, ela tem 18 anos, ela tem o direito de ver, né, ser traficada, perder um rim, ela fazer a prostituição dela, fazer o programa dela, ela quer pagar pra ver, não é? É prima. Pra levar uma criança. Né, prima? Fala com o pai da menina. E pra ele assinar, pra menina não sair, só isso, a menina fica. Essa outra menina foi também de Facebook, igual aquela do Marrakech, essa casada, deixou dois filhos e o marido pra trás. Ah, cara, não dá pra entender, meu Deus. Ah, tô indo, ó, tipo, ah, fui namorar, o amor é tudo, vamos partir o Cairo. Pra Cairo direto? Partiu o Cairo, foi. Ela bancou? Ela pagou tudo, porque, né, o amor, depois o amor que ela ia ter é muito maior do que qualquer coisa. Chegou lá, ele, ela viu quem? A esposa, né? Tá aqui, ó. Quando não é a mãe, é a esposa, né? Esposa do cara? Do cara. E aí? Ela chegou e falou assim, ó, essa aqui é a Latifa, e você vai sentar com ela aqui, ela vai te explicar o que faz na casa. E esse aqui são os armetinhos todos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eram seis meninos. Seis filhos. Seis filhos. E, é, parti eu agora. E o cara sai de casa, o melhor desses casos é que elas não vêm, você lembra do Marrakech que o cara partia pro, pra fumar e jogar gamão? É. E deixava a menina em casa com a mulher, com a sogra? É a mesma coisa, ele entregou ela pra mulher dele, pra esposa dele, e foi partir o gamão e o cigarrinho. Tipo, é uma empregada. Ela vê, Honey, ela é empregada. E a mulher só fazendo assim, só fazendo assim, tipo assim, por quê? A esposa. E não é triste por, ah, o mais interessante, não é triste por ela, triste pela brasileira. É, ela tentou escapar, ele foi lá no fogão, esquentou uma faca. E queimou ela. Tem que ver na entrevista, eu tô achando que é uma história de, né, meio dia antes de ontem, igual eu sempre conto. Inclusive, na hora que ela faz assim, eu não consigo, eu engasgo de um jeito. Mostrou em carne viva ali, cicatriz. Tem que ver a cicatriz, fora a fora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.